Reginaldo Lopes Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão E quando tão louca, me ama no chão Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando tão louca, me ama no chão E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é raio, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão